Música 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 Bom dia Música Música Bom dia Posso filmar assim? Com os bois? Beleza? Seu bem vindo de onde? Jacaré? Santa Branca Santa Branca, vem de longe, né? Como é que é o seu nome? Sérgio Federico. Ô, seu Sérgio, por que você vem tão longe aqui pra andar com o seu carro de boi? Ah, eu vim com o meu irmão, esses boi não são meus, são do meu irmão. Ah, do seu irmão? É, do seu irmão. Você tá ajudando ele? Deixa eu lhe dar uma mão pra ele. Ah, mas ele usa esses boi no trabalho lá, não? Uso. Usa? Puxa trato lá, ajeitar comida pra vaca. Ah, puxa capim. Capim, cana, escura, tudo. Parece que tudo, né? Ah, lá na terra, um pouco também. E o senhor trabalha com ele lá, não? Eu só ajudo lá, eu tenho um outro setinho do lado, né, cara? Tá certo. Tem um destino pro lado, né? Aí vão com os bois. Vocês vão com os bois, né? Agora, o ano que vem, se Deus quiser, eu quero trazer dois bezerros, mais de sela. É mais difícil amansar o boi do que um cavalo, não? É nada. Mesma coisa? Mesma coisa. Só que ele é lentão, né? É lento, né? É lento, mas esse boizinho que eu tô amansando lá, ele corre quase como um cavalo. É mesmo? Opa! É bom, mas enxerga, cara. Mas é porque é novo, então, certo? É novo, é novo, mas é novo, né? É novo, né? Boizinho falou, olha lá, pode botar no destino aí, olha. Que legal. Vixe fica bom. Mas seus bois tá bonito, viu? Bonitão, hein? Seu não é, é do seu irmão, né? É do meu irmão. E essas cangas assim, quem que faz isso aí? Ah, eu não faço comprando feitas já, né, cara? Porque isso aí, isso aqui é de eucalipto? Acho que não. Não é, não. Essas cangas aqui, tudo é de jatobá. É madeira, mas de antiga, é madeira boa, né? De carandá. Não é com as coisas de eucalipto. Ah, não, eucalipto não aguenta não. E é ruim trabalhar o eucalipto, né? Nem o canzinho aguenta de eucalipto. Pois é. Essas canzinhas tudo de... Estão achando pitanga. Ah, pitanga? Não, mas pitanga, é as pitangas da fruta mesmo? É, as pitanguinhas aí. Ah, é? Esses dois lá, é guatambu lá. Ah, guatambu. Na frente ali. Legal. Eu vou lá falar com o seu irmão. Obrigado. Nada. Eu tô com medo de passar aqui. Não, pode passar, pode passar. É? Pode passar. Faz nada? Faz nada. Oh, oh. Tá manso mesmo. Bom dia, seu João. E? Tava conversando lá com o seu irmão. É. Vocês vêm de Santa Branca? Santa Branca. Então, eu sou o Chico Abelho, eu faço vídeo aqui. da cultura popular, né? Eu tava querendo saber dele. Se algum dia, assim, vocês não dariam uma entrevista, a gente vai lá e passa umas horas lá conversando, mostrando o que o senhor faz. Pode ser? Pode. O seu irmão falou que o senhor usa esses boi na lida lá? Usa pra... Puxar capim, né? Puxar capim, cana. Capim, cana. O senhor tira leite, então? Tira um pouquinho, não, pra... Pogar, sabe? Ué, mas então, mãe, por que o senhor tem que dar trato? É boi confinado? O que que é? Não, pra vaca, meia dúzia vaca lá, umas dez vaca lá. Ah, mas dez vaca? É. Mas você tem muito boi pra dez vaca? Mas é aquele tal, gosto, gosto não se discuta, então... Não, tá certo. Podia ter dois, só não ter nenhum, né? É. Mas então o senhor... É mais o senhor prazer de fazer. E tá na festa, todo mundo, né, compartilhando. Ah, o senhor gosta de levar nas festas também. É, tá acabando tudo mesmo, então pelo menos, te mostro que a gente tem, né? A gente tem, gosta. E pelo menos é gordo, não tem nada que ficar passando fome, magro, então... Tá certo. A gente... Ô, seu João, mas com quem que o senhor aprendeu a lidar com boi, amassar e... Como é que foi isso aí? Ah, meu pai já mexia um pouco. Seu pai mexia? É. Meu primo também é a mesma coisa, ele tá aí atrás, ele tá com 80 anos, ele tá aí. Ah, seu primo tá aí? Tá, ele tá vindo aí. Ele mora perto seu ou lá, não? Oitenta anos. E ele também sempre mexeu. Aham. E a gente gosta, né, faz uma coisa, faz outra, aquela correria, vai nas festas, que nem lá. Vamos na festa, o Divino, o Mojim, o Revelando São Paulo. O Revelando São Paulo também. Revelando ainda tem, o Revelando? Tem, ainda. Tem. Agora esse ano não vai ter, o Divino vai ter. Aham. E o Revelando São Paulo, o Mojim, o Biritiba, o Guararema. Tá certo. E essas festas que a gente vai. O seu pai arava terra com boi também, não? Antigamente arava. Arava, né? Hoje o senhor não ara mais? Não, eu vou falar pra vocês, esse dia atrás, a prefeitura é uma desgraça, sabe, pra gente que pede, faz serviço, não faz, aí eu peguei e arei, arei com os quatro boi, né? Ah, é? Arei, gradei e plantei com o boi, então não... Ah, isso eu queria ver, viu, o senhor fazendo isso, porque é uma coisa que já não se faz mais, né? Mas aí o certo é marcar quanto é época de chuva, né? Sim, quando a terra é lá pra setembro, outubro, aí começa a chover, né? Pra chover, tá mola, a gente abre e tem até uma grade também, daquela grade de puxar com o boi, né? É, e o senhor tinha lá em casa? Tenho. O senhor tinha lá? Tenho. O senhor tinha guardado? Tenho lá. Ah, mas legal. O meu sogro tá lá, então... A primeira coisa é que você regula ela, ela abre, então o boi vai puxando e ficando a terra. E o senhor mora lá na propriedade mesmo? Não, moro lá na cidade, mas é da 8, 7 quilômetros da Brancão. 7 quilômetros. Ah, tá certo. E o que o senhor produz mais além de leite lá? Ah, na verdade, nós só não temos... é só uma horta pra gente comer, uma horta, né? E o pomar é normal e... é um casinho lá pra manter a terra. Tá certo. E o senhor trouxe caminhão, os boi? Caminhão. Caminhão, né? Antigamente era tocado pra estrada, né? O senhor nasceu na roça ou não? Nasceu. Nasceu? De parteira, de certo? De certo, foi de parteira. De parteira. E aí, como é que o senhor, de pequeno, o que o senhor fazia? O senhor ajudava o pai? Como que era? Ah, ajudar meu pai na roça, ele ia ter um leitinho, né? Plantado com boi, plantado na enxada. Aham. Na enxada. Caipira, plantado na covinha. Tá certo. É isso aí, ó. Então, a gente foi nascendo e criando, né? Criando nessa vida. E outra coisa, por 7, 8 anos, na roça, trabalhava. Morreram, graças a Deus, por 60, poucos anos, nunca morreram. Nunca morreram, né? Nunca morreram, né? Agora, hoje em dia, a criança menor não pode trabalhar nisso aqui. Não pode. E não pode usar droga, né? Então, a gente revolta essas coisas aí, porque ninguém na cidade tem tanta criançada com saúde, podia trabalhar, tá envolvida na desgrada agora, né? Pois é. E tem muitos serviços de roça aí, que dá pra fazer. Com certeza. Vai limpar a mangueira, vai limpar um balde, né? Lidar a tratar de um bezerro. Não, não pode. Aí fica na situação, a gente fica delicada, porque... Importante isso que você tá falando, viu? Todo mundo fala isso. Tira a criança do pai, da mãe, do trabalho, pra botar pra rua sem fazer nada, né? E não pode. Aí já é promotor pro meio, já fica virando o bicho. Então, a gente... É isso aí. Isso é a revolta, a gente vai sair, né? Então, tá bom. Ô, seu João, muito obrigado. Mas, com o meu telefone, vou esperar mais na época das... Não, mas a gente pode ir lá outro dia também, não precisa taranta, a gente mostra outras coisas também, né? Combina um dia assim, de repente o senhor puxa um capim e tal. Ah, meu capim é normal. O capim é normal, né? Todo dia puxa ou não? Todo dia. Ah, então tá fácil. Aí o senhor vai contando as histórias da sua vida. Obrigado, viu? Foi nada, um abraço. Conversar com o Zé Bitico ali. Ô, Zé Bitico, tô devendo uma visita lá pra você. Foi na conversa. Vamos lá, só paga. Quantos quilos vai em uma dessas, Leonardo? Vai aí. Tem o material aqui, pô. Quanto arroba aqui e quanto arroba agora. É? No caso, uma mulinha dessa já aguentava ou tinha que ser uma mais... Uma mulinha dessa aguentava. É? Por cavaleiro ia quantas mulas? Oito mulas. Oito mulas por peão. É. Por tropeiro, né? Oito, dez. Olha só. Só tinha um ajudantinho, né? Sempre tinha um ajudantinho. É um na frente e um atrás. E ia, chacoalhava o dia inteiro. Rasgando essas montanhas aí. Legal, senhor, né? Bem legal. O Bolsonaro não pegou esse tempo? Peguei um pouco. Um pouco. Quando era criança. Era ajudante. Ah, o senhor era ajudante. Agora, de coleta, de lavoura, de milho, essas coisas. Eu dei de criança. Já peguei firmemente. Peguei covaler mesmo. E... Você entrava naquela serra lá, tirava a morãozada lá. Trazia morão nos bichos? Nos bichos, sim. No gacho? Gacho de madeira? Gacho de madeira aqui, ó. Pra lá, outro pra cá. Dois pra cá e dois pra cá. Dois veio aqui, dois veio ali. Esticava o morão. É. E descia aquela serra lá que descia. E qual que é os problemas que dava no meio do caminho? Ah, a gente era esperto. Porque eles escapavam o morão às vezes. E... Aquele tempo a gente... Parece que era meio espertinho. Corria lá, já pegava, derramava, derrochava de novo. Agora que a gente não tá fazendo mais nada. Agora é só contar as histórias, né? Agora é só a história mesmo. Que nem a... Tem muita gente que tem a história gravada, né? E a minha só gravada, só que tá gravada aqui no cabelo. E a comida trompeira ia na mula ou ia com o peão? Ou ia com o trompeiro? A comida trompeira? É. E eu não... 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 Não vou vir a sair, ó. Era um só pra levar mantimento. Um só pra levar... A comida trompeira. Música Música Aí tá um barulhinho O que você bota aí pra arranjar, Josef? Querosene? Se você não cantar ou põe fogo nele? Põe fogo no querosene ou no carro? No carro. Já conversei com ele. Ele já tá sabendo que serviço tem que fazer. Não, ele já tá sobendo hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto